Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde hoje eu trago informações do Internacional que anunciou Miguel Angel Ramírez, Carlos Palacios também está perto do Clube Gaúcho, no Ceará o nome de Iago Maidana foi ventilado nos últimos dias, já o Grêmio fez proposta por Matheus Babi ao Botafogo, Cuca e Atlético Mineiro fecham um acordo para 2021, e vamos falar também do zagueiro Miranda, que recebeu uma sondagem do São Paulo nesses últimos dias. Essas notícias você confere agora. Antes de tudo, já deixa o like que incentiva muito o meu trabalho, compartilha com seus amigos que ajudam na divulgação e se inscreve e ativa o sino de notificações. Desse modo você sempre ficará muito bem informado sobre tudo que rola no mercado nacional e internacional. Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. O zagueiro Iago Maidana se destacou com a camisa do esporte na temporada passada. Com isso, ele passou a entrar na mira de outros clubes brasileiros. O defensor tem 25 anos e pertence ao Atlético Mineiro, que já indicou que planeja novamente emprestar Iago em 2021, visto que ele vai ficar sem espaço e fora dos planos para a temporada. No momento, são três times interessados, o Bahia, o Ceará e também o esporte. O time pernambucano, por sua vez, está fora da disputa. Ele quer receber uma punição na FIFA e não pode então anunciar novos jogadores. Por sua vez, o Ceará entra como grande favorito, ainda mais que vem fazendo grandes contratações para a nova temporada. O Vozão segue atrás de pelo menos mais um zagueiro, que vem monitorando outros nomes no mercado, mas tem o nome de Iago Maidana como favorito para a posição. Tanto o Bahia como o Ceará já estão em conversas com o jogador e também com o Atlético Mineiro. E é só uma questão de tempo para termos um desfecho e saber onde Iago Maidana vai jogar nessa temporada. Mesmo focado na final da Copa do Brasil, o Grêmio já monitora alguns nomes no mercado para a nova temporada, como o Matheus Babi do Botafogo. Renato Gaúcho deixou bem claro que para renovar o seu contrato com o Grêmio, precisa de mais reforços, principalmente no setor ofensivo, considerado como carente pelo treinador. Nos últimos dias, o tricolor Gaúcho assinou como proposta o clube carioca pelo atacante. Porém, ela foi recusada por se tratar de valores abaixos do que é esperado. Mas já que como o Botafogo vai jogar a segunda divisão, eles planejam negociar alguns jogadores, como o caso de Babi. Por isso, não descarta uma negociação com o time gaúcho, que vai ter que injetar mais grana nesse negócio, caso queira então levar o jogador de 23 anos. Que apesar do rebaixamento na última temporada, ele fez 10 gols, deu uma assistência em 34 jogos do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro já tem um novo treinador para 2021. A tendência é que nos próximos dias o nome de Cuca seja anunciado de forma oficial, que chega com o objetivo de substituir Jorge Sampaoli, que se transferiu à Olímpica de Marsella da França. Agora, Cuca volta ao galo, clube onde conquistou a Copa Libertadores de 2013. O retorno foi selado após uma longa conversa com a diretoria nesta terça-feira. Vale destacar que Cuca deixou o Santos recentemente, e vê o projeto do clube mineiro como muito audacioso para a temporada. Já que o clube vem injetando muita grana e investindo em reforços pontuais. Para substituir Sampaoli, o nome preferido do galo era Renato Gaúcho, que mesmo que ainda não tenha renovado com o Grêmio, ele já acenou que planeja ficar por lá mesmo, por pelo menos mais uma temporada. Desse modo, Cuca será confirmado nos próximos dias, já que o treinador ainda precisa resolver alguns problemas pessoais, para daí sim focar totalmente em seu novo trabalho. Do meu ponto de vista, eu acho muito interessante a volta de Cuca para o galo, ainda mais com que ele apresentou o comandante do Santos na temporada passada. Tem tudo para dar certo e fazer uma grande temporada com a camisa do Atlético Mineiro. Quem também tem um novo treinador para 2021 é o Internacional. Miguel Ángel Ramírez foi anunciado na tarde desta terça-feira. Vale lembrar que desde dezembro o espanhol estava apalavrado com o Colorado, mas somente hoje as partes finalizaram os últimos detalhes, assinando um contrato válido por dois anos. Ramírez é um treinador jovem de apenas 36 anos, sendo o Inter apenas o segundo time profissional que ele vai comandar em sua carreira. Lembrando que recentemente ele deixou o Independiente del Valle, clube onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2019, e agora assume o Internacional com grande expectativa para esta temporada. Ainda falando no Colorado, o atacante Carlos Palacios se aproximou do clube gaúcho, que avançou nas negociações pelo jogador de apenas 20 anos e que atualmente está no União Espanhola do Chile. Os dois clubes chegaram a um acerto e falta alguns detalhes apenas para o negócio ser concluído. Onde por este negócio, o Internacional vai fazer uma compra em definitiva. Os valores, porém, não foram divulgados, mas lembrando que inicialmente o clube chileno tinha pedido valores na casa de 4 milhões de dólares. Porém, o que se especula nos bastidores é que o Internacional conseguiu convencer uma certa redução nessa pedida. O interesse no atacante já foi noticiado alguns dias atrás, e esse pode ser então o primeiro reforço de Ramírez para a temporada. Mesmo sendo um alto investimento, o Colorado acredita em uma grande valorização do atacante e claro que ele possa render um bom retorno dentro de campo. Após manifestar interesse, o São Paulo fez uma sondagem ao zagueiro Miranda, que está livre no mercado após o seu time, o Jiangsu Suning da China, encerrar suas atividades no último domingo. Após sondar o zagueiro, o tricolor paulista se assustou com a pedida salarial. Mesmo assim, não descarta uma negociação. Porém, nesse caso, o jogador teria que se adequar dentro do teto salarial do clube, tendo que fazer uma certa redução em sua folha. Caso realmente seja contratado, o ex-prente jogador chegaria sem custos. Como falei, ele está livre no mercado. Tricampeão brasileiro com o São Paulo em 2006, 2007 e 2008, Miranda nunca escondeu seu desejo de voltar ao time paulista. Onde tem um enorme carinho pelo clube. Caso não acerte com o São Paulo, Miranda vai avaliar outras propostas aqui do Brasil, já que a principal intenção dele é ficar por aqui para ficar mais perto de seus familiares. Aos 36 anos, o Flamengo também manifestou interesse no jogador. Bom, então essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixe o like, comente as suas opiniões sobre cada uma delas para desse modo a gente trocar uma ideia. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho